Ô, viado, falta muito pra acabar essa porra, sem maldade. É? Você tá putão? O cara é muito chato, viado. Quem? Por quê? Não, cala a boca. Ué, então fala. Não, pregoa, programa, caralho. Você quer o quê? Ficar conversando em silêncio? Você é muito chato, viado. É? Levando, deixa eu fazer o programa sozinho. Não. Não, não, aí... Você não manda aqui, velho. Tô pedindo, viado. Não. Não, mas daí, pô. É cinco minutos. Não. Dois. Não. Trinta segundos. Tá. Fechou? Vai. Faz aí. Começou aí, tá bom. Cadê o cronômetro? Já tá rolando, já. Tá rolando. Ih, já tá rolando, né? Vai, vai no banheiro lá. Não, não. Vai, caralho. Pra você dar descanso. Hoje a gente vai começar mais um episódio desse programa chamado Insider, que a gente vai falar sobre alguns semifamosos que trabalham com a profissão de ser chato. Hoje a gente queria estar aqui entrevistando o Maurício Mireles. Acabou o tempo. Porém, a gente não vai poder estar entrevistando ele, porque ele é uma pessoa muito chata. Eu não quero acompanhar dele pra falar a verdade. Porém, a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar mal dele pelas costas. E a gente já vai começar pela calça que ele tá usando. Vocês não vão conseguir ver pela transmissão, mas a calça é verde, musgo. Pra baixo ela fica apertada. Aí, você não tem um patrocínio de roupa que você tava divulgando não, viado? Tem, mano. Ué, tu tá falando com ele por quê, mano? O cara saiu do programa, você tá sozinho, tá falando com quem? É espírito? O programa é meu ou é seu, viado? O cara que é meu, eu sou o diretor, acorda, cara. É que tu tá, tu não tá na batalha, não. Calma. Tamo aqui, ó. Eu tô aqui. Você tá onde? Então continua, faz teu trabalho. Tem uma câmera em você? Faz teu trabalho. Tem ou não tem uma câmera em você? Tem. Tem? Tem. Cadê? Porque as três tá apontada pra mim. E que tu acha que tem três só aqui? Tem três. Eu tô vendo três. Isso, você tá vendo três. Cadê? Só se você tiver com uma câmera na bunda, eu não tô vendo. Procura, procura, procura. Procura. Atrás de ti ali. Pelo amor de Deus. Ô, Maurício. Vou voltar. Não, vou voltar. Fica aí, fica aí. Eu achei legal, mano. Eu queria entender. Esse cadeado é o quê? Essa porra aí. É um colar. É um colar, entendi. Mas por que ele é igual ao teu cabelo? Como assim? Ele é meio... É teu estilo, é isso? É. Linda. Você acha que é bonito? Orra! Eu sou muito... Você acha mesmo? Pra porra, viado. Eu também. Eu sou muito bonito, viado. Eu também. É? É tipo, assustador. Exatamente. Assustador você é. Às vezes eu me assusto. Não, às vezes eu me assusto mesmo. Eu sou muito bonito. Como é que é você pelado? Eu vou te mostrar uma foto. Por favor. Puta, valeu. Não, não mostra não. Eu tenho já. Não, eu vou te mostrar. Eu tenho já. Não, olha aqui, pô. Deixa eu ver. Olha aqui, dá uma olhada. Você deve ter um pau pequeno do caralho. Deixa eu ver. É. De 0 a 10. De 0 a 10, pras pessoas não precisarem ver, né? Vai tomar no seu cu, tá escrito aqui. Caralho, cara. O cara fala que é o rei da rima e só fala vai tomar no cu. É? Sua mãe é gorda. É o Léo Lins, mano. Não tem diferença. Tá fazendo uma crítica social, é? Lógico, mano. A sociedade... Tá falando que os MCs de batalha que estão todo dia aí no corre, no foco, na missão, na luta, que muitas vezes estão deixando de ver a família, de ficar com a família, de fazer outras coisas, pra estar na batalha, se esforçando lá, dando a vida pelo sonho, você tá chamando todos eles de burro? Não, tá chamando você. E o seguinte, o cara que tá dando a vida pela família, irmão, a vida pela família, não tá xingando a mãe dos outros. Entendeu? E o cara que tá dando a vida pela família não tá fazendo piadinha com os outros também? Concordo. Por isso que eu tô fazendo um programa sério aqui. Você considera isso daqui que eu tô fazendo uma piada? Você faz muito... Você considera isso daqui que eu tô fazendo aqui uma piada? Você acha que isso daqui... Tem várias pessoas aqui, tem câmera, tem gente aqui que trabalha aqui na limpeza? Você acha que isso daqui é tudo uma piada? Essa é a sua diferença de distorção de sociedade. E você vai ficar se baseando nas pessoas que trabalham, que fazem alguma coisa decente da vida, algum trabalho de verdade pra defender o seu trabalho de merda? Porque por causa do meu trabalho, o trabalho dessas pessoas tá junto, mano. Você já gaguejou umas três vezes, irmão? Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é exatamente gerar uma notoriedade pra você. Porque se não tem o meu trabalho, não existe você. Defina a notoriedade. Notoriedade é você tá aqui, mano, respondendo pergunta a mim, mandando eu... Uma porrada de letra bosta aí que ninguém tá nem interessado. Eu não entendi o que você quis dizer. Pois é, porque você é burro. Então você tá chamando todos os amistidos de batalha de burro, não? Se você acha isso é porque você é burro pra caralho. Muito complicado. É muito complicado isso. Deixa eu falar. Você é burro pra caralho, irmão. Você é burro pra caralho. Como que o cara fica ofendendo todos os MCs de batalha do Brasil? Não, do Brasil não. Você tem noção quantos estados tem no Brasil? Quantos MCs que estão aí dando sangue, dando a luta, dando a vida, no sonho? Qual é a capital de Rondônia? Sei lá, Cuiabá. Então você não sabe nem da porra do seu país se você quer falar dos outros, meu irmão. Qual é a capital de Osasco? Não tem porra nenhuma. Osasco não tem capital. Osasco é um município. Qual é a capital de... Caralho, velho. Eu achei que era uma piada. O cara tá falando sério, viado. Eu tô falando sério. Eu também tô falando sério. Qual é a capital de Osasco? Você acha que eu sou fazendo piada aqui com você, irmão? Você não consegue falar sério? Pra ofender você é bom. Por que você não fala sério, irmão? Tá certo. Galera, esse foi o Chamuel. Essa simpatia. Eu acho que é uma pessoa que traz o quê? Alegria. Eu tô animadíssimo. Animadíssimo. Uma pessoa que traz o quê? A vontade de viver do ser humano. Tem outra barrinha de cereal aí? Tá porra, é um cavalo, é? É. Isso é cavalo, irmão. E é Osasco tem capital e isso aí é um cavalo. Isso aqui é um cavalo, mano. Isso é burro pra caralho. Fez barulho. Fez barulho? Ó. Não, eu não vou botar ovo. Você acha que eu tenho o quê? Sete anos? Você acha que eu... Eu juro por tudo, viado. Fez barulho, mano. Eu não tô louco, Cusão. Você tem que acreditar em mim, não? Eu tô dando papo. Mano, eu posso falar, mano. A K9 tá foda, moleque. O K9 é um problemão, mano. Eu fico preocupado com a K9. Viado, o Bible fez barulho, viado. Eu não tô nem brincando agora, eu tô falando sério, viado. K9, por isso que ele acha que ele é foda. Aí, para de arrastar. O cara fica fumando maconha. Eu fico triste. É sua namorada, aquela moça ali? A minha parceira. Que parceira? Parceira. A mina toda feliz, porra, te amando. Você vai chamar a mina de parceira, mano? Tá falando que amigo não pode ser amigo? Tô. Tô falando isso. Também, olha os amigos que você tem. Esse cara do amor do cara. É o amigo dele, cara. Falei no início que eu sou amigo dele. Ninguém é amigo aqui, irmão. Aqui é trabalho. Eu quero muito ir embora, viado. Então vai. Vai embora. Primeira vez que tu expulsou de alguém. Vai embora. Vai embora. Vai tocar. Agora você vai embora. Eu não vou. Se você encostar em mim, você tá fodido. Eu não vou encostar em você. Você vai encostar no meu sofá. Vai embora. Vai tomar no cu. Desliga essa porra. Desliga tudo.